Mulher, eu não sei como te explicar esse livro, tu vai ter que confiar em mim. Hoje a gente vai falar de Dragões de Éter, que é um dos meus livros favoritos. Ai, Ana, tu só recomenda pra gente esses livros gigantes, pois tu vai ler e tu vai voltar aqui e tu vai falar Ai, eu queria que ele fosse maior. Tu acha que eu não te conheço? Ah, por onde começar a explicar Dragões de Éter? Faz assim, pega todos contos de fada. Pega Peter Pan, Joia Maria, Branca de Neve, Chapazinho Vermelho, assim, todos. E bota eles aqui acontecendo na mesma cidade, ao mesmo tempo, mais ou menos. Em seguida, você vai botar aventura, romance, magia, batalhas épicas e a narração, perfeita a narração. Na categoria aventura, a gente vai ter pirataria, de piratas, luta de espada, luta de soco, pugilismo, que é luta de soco, só que olímpico. Na categoria romance, a gente vai ter melhores amigos de infância, o príncipe se apaixona pela bebeia, o príncipe se apaixona por essa moça, mas na verdade, ele é prometido de casamento de uma mulher que a gente nunca nem ouviu falar. Inimigos mortais se apaixonam. Pessoas que deveriam ser inimigos naturais se apaixonam. O rei e a rainha, que parece que tá tudo bem, mas na verdade eles têm um segredo. O príncipe e a princesa, que eles são prometidos um do outro, casamento arranjado, mas na verdade funciona tudo muito bem. É um dos relacionamentos mais saudáveis que tem, inclusive. Na categoria magia, a gente vai ter bruxa, fada, bruxaria, encantos e pactos. Na categoria batalhas épicas, vão ter duas guerras mundiais, ganhar metade da guerra apenas no berro, no xingamento. Se você não acha que isso é possível, você tem que ler esse livro. E, o mais importante, criança montada em dragão. Eu vou repetir. Criança montada em dragão. E a narração, minha gente, é perfeita. O narrador é onipresente e onisciente. Ele é, na verdade, o criador desse mundo todo, e a gente tá andando junto com ele enquanto ele explica as coisas que aconteceram. E a história tem meio que uma estrutura de novela, porque como a gente tem muitos núcleos acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai ter capítulos bem curtinhos, ou capítulos um pouquinho mais longos, que vão ficar saltando entre um núcleo e o outro. Então, mulher, se eu ainda não conseguir te convencer a ler da Gwangeter, tenha isso em mente. É literatura nacional, e é um dos meus favoritos do mundo todo. Eu tenho uma tatuagem de Dragões de Éter, que é aqui, que tá escrito por inteiro, que é uma coisa que eles falam no livro. Pensa assim, eu li esses três livros aqui, e depois eu tive que esperar dez anos em Azkaban pra conseguir ler o quarto livro e terminar a história. Dez anos de perguntas não respondidas. E tu vai ter tudo de mão beijada agora. E aproveita e compra todos com a mesma edição, né? Porque eu não tive essa oportunidade. Leia, Dragões de Éter, pelo amor de Deus!